Olá, eu sou Catiucia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o ICA. Aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio, 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo, na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje, o assunto é o Programa Centro-Americano de Gestão Integral da Ferrugem do Café, PROCAGICA, cujo objetivo é fortalecer o desenvolvimento de modelos de produção mais econômica e ambientalmente sustentável, por meio de assistência técnica e treinamento em alternativas agroecológicas. Quem conversa com a gente diretamente da Costa Rica é o coordenador do programa, Harold Gamboa. Olá, bem-vindo e graças por tua disponibilidade. Olá, muito obrigado e muito feliz de compartilhar com vocês hoje neste programa. Para começar, conta-nos como surgiu esta iniciativa financiada pela União Europeia. Este programa surge no ano 2016 a partir de um impacto social significativo que se apresentou na região a partir do ano 2013, onde um brote do arroia do café, que é uma das enfermidades mais limitantes da caficultura, afectou a todos os países de Centro-América e da República Dominicana. Este impacto foi muito severo porque a caficultura desta região está em manos de pequenos produtores, muito pequenos agricultores que praticamente têm muito pouca capacidade de resposta ante um evento adverso como foi o arroia do café no momento ou como qualquer outro reto que pode apresentar o cambio ou variabilidade climática a estes produtores. Desde ese momento, diferentes políticas públicas foram desenvolvidas em cada país, mas sua implementação, devido à causa dos recursos econômicos, à disponibilidade financeira e à disponibilidade dos recursos humanos, também foi um pouco lenta. Então, para contribuir em atender a essa população vulnerável, se estrutura esta iniciativa, o Programa Centro-Americano de Gestão Integral da Arroia do Café, para apoiar as milhas de famílias que cultivam café aqui na Centro-América. É importante mencionar que a caficultura na Centro-América e na República Dominicana está em manos de mais de 470 mil famílias productoras de café, que cultivam alrededor de 1.270.000 hectares em estes diferentes países. Então, a generação de emprego directos e indiretos é um fator muito importante para o desenvolvimento socioeconômico e rural desses territórios. De esta maneira, com o apoio da União Europeia, o compromisso de cada um dos países membros do SICA, se construiu Procajica e começa a implementar desde o ano 2016. Agora, o Procajica cubre 7 países. Há muita diferença entre eles? Sim, efetivamente. Aunque há problemas comunes na caficultura, os escenários são bastante diversos. Isto tem que ver muito também, digamos, com a institucionalidade que respalda cada um de as acções de política implementadas nos diferentes países produtores de café. Em alguns dos países onde temos instituciones ou institutos do café que realizam investigação, transferência de tecnologias, e que estão trabalhando mais sólidamente desde hace vários anos, digamos, as condições são um pouco diferentes. Em outros, onde a institucionalidade está ausente, digamos, temos a maior quantidade de problemas e a adopção de tecnologias ainda está sendo um pouco baixa. Em geral, podemos compartilhar problemas comunes como o envejecimiento de plantações. Isto quer dizer que há muitos cafetais de avançada edade, 40, 50 anos, que precisam ser atendidos, que precisam ser renovados. Podemos compartilhar alguns problemas como a falta de, por exemplo, de relevo generacional na caficultura, que é um factor que está limitando muito a população rural, porque os jovens estão migrando a outras atividades, aos centros urbanos, e estão deixando em manos da gente mais adulta a caficultura em os territórios. Então, o objetivo é elevar a produção, a produtividade e a competitividade do sector. Mas, como pretende chegar a isso? Tecnologia somente? Bom, isto é uma estratégia integral. A região de Centro-América e da República Dominicana, igual que muitos países produtores, tem muitos retos, como mencionava no momento, muitos retos e desafios constantes. E aqui, o clima, a variabilidade climática, a inestabilidade do preço do café, incidência de plagas, a falta de acesso a crédito para os produtores, a disponibilidade de mano de obra, etc. São muitos factores que vão repercutir na produção e a produtividade, que, no final, é o factor mais importante, e que também têm um impacto socioeconômico negativo. Quando todos estes problemas se agudizam, dependendo de seu origem, as expectativas de estes produtores de café se vão ponendo em risco. E aqui é onde se desencadenam diferentes factores asociados a a problemática que veníamos mencionando anteriormente. Quando estes factores se agudizam, se ponen em risco os ingresos de as familias de os produtores. E, entón, aqui a aplicación de as tecnologias, o uso de insumos agrícolas para mantener os cafetais, vai a disminuir, tiende a disminuir. E isto, como consecuencia, se deriva en unha ineficiente aplicación de buenas prácticas em manejo das plantações. Então, quando há estes escenários, há uma limitada resposta, digamos, de as familias ante qualquer efecto adverso que se les presente na caficultura. E, obviamente, a capacidade de resílência das famílias que viven e dependem da produção de café é bastante baixa. Então, o programa vem precisamente a generar herramientas, mecanismos, instrumentos para fortalecer a resílência das pequenas familias que producen café e que subsisten da actividade cafetalera em diferentes territorios rurales de Centroamérica e da República Dominicana. E algo moi importante que, dentro do marco do programa, nos promovemos e reconocemos é precisamente que a actividade primeiro é de caficultores. Devemos reconhecer que o centro de todo isto é a família productora de café e estes caficultores son aqueles que dan vida a toda a cadena do café. Então, devemos trabalhar por melhorar os seus medios de vida para que, assim, podamos melhorar a produção e a produtividade do cultivo. Então, dentro deste gran propósito para lograr ese objetivo de fortalecer esa resílência das famílias productoras, se implementa unha estrategia de inovación tecnológica que abarca a produção primária, post cosecha e agora tamén trabalhando o tema de comercialización. Então, para ello hemos invertido significativos esforzos em promover e aplicar processos de transformación productiva e de inovación, todo debidamente acompanhado con processos de fortalecimento de capacidades, de educación a productores actuales e a productores futuros, que son os jovens que están nos territorios, e também reconociendo muito o importante papel da mulher que trabalha na cadena do café, que muitas vezes seu trabalho é invisibilizado, pero que resulta ser grandemente importante para a caficultura. Então, dentro deste contexto, o programa ha trabalhado em implementar e promover modelos de produção mais rentáveis e sosteníveis para estas pequenas famílias productoras que têm muito pequenas áreas. Podemos estar falando de famílias que trabalham entre 1,500 metros quadrados até 6,500, 7,500 metros quadrados em algumas regiones e em alguns países. Então, tem que trabalhar nestas pequenas unidades de terra para fazê-las o suficientemente productivas para que representem rentabilidade e sostenibilidade para a sua família productora. Então, a ideia também é solvente novos retos em áreas como a comercialização, a certificação de origem, a generação de valor agregado a produção e a transformação de produtos para facilitar sua inserção nos mercados internacionais. Como querem fazer isso? Bom, tudo isto se logra se trabalhamos de uma maneira coordenada e articulada também com as das organizações que aglutinam a diferentes populações productoras de café. Então, há um importante trabalho também que se orientou a fortalecer essas organizações productoras e, obviamente, a trabalhar diretamente com seus beneficiários. Então, aqui trabalhamos na formulação de planos de negócios, na formulação de estratégias que lhes permitam ter planos a corto, mediano e largo prazo para melhorar a integração dessas organizações e dos mesmos produtores para a cadena do café para que sejam mais competitivos, para que podam ter melhores alternativas de comercialização trabalhando, por exemplo, cafés especiales, trabalhando alternativas de processamento de cafés, por exemplo, naturales, que generen um valor agregado para o produtor. Também melhorando todos os processos de beneficiado e de post-cosecha para mitigar também os efectos ambientais que estas prácticas podem ocasionar, mas também sendo mais eficientes no tema dos costos de produção. No tema de comercialização, se trabalha fortemente em promover espacios de diálogo, de concertação, giras de negócios entre produtores a nível de país, mas também promovendo puentes para que eles podam comercializar seu café diretamente no exterior. Então, é um trabalho que depende muito dos diferentes tipos de produtores ou organizações com as quais o programa trabalha. Actualmente, temos uma população que se beneficia diretamente das acções do programa, que são 7,059 produtores de café que pertenecen a 199 organizações de produtores que estão presentes em 69 municípios e 13 departamentos em diferentes países onde se implementa o projeto. Então, nesse processo de promover essa transformação produtiva, transformação no tema de comercialização, trabalhamos em diferentes determinantes, por exemplo, que têm que ver com a produtividade, com a produção, com a comercialização, com o tema de beneficiados, post-cosecha, promoção, consumo interno e outros factores que podemos mencionar mais adeus. Então, se juntam temas de agricultura, meio ambiente e políticas de integração também. Também é correto. É muito importante o que mencionas porque quando falamos da resílência das famílias produtores, muitas vezes pensamos que essa resílência é específicamente a capacidade que eles podem ter para responder a condições adversas, mas essa resílência parte também da construção das mesmas políticas, públicas, das mesmas políticas sectoriales, das ferramentas que posamos à disposição de esses produtores ou da caficultura de um país para poder fazer frente a qualquer reto que se nos presente em torno à actividade agrícola que executamos. Então, é aqui onde organismos internacionais, as instituições que têm governança sobre o sector cafetalero, as instituições que realizam investigação e transferência de tecnologias vêm a colocar su granito de arena que é muito importante para poder construir a base sobre a qual se vai cimentar a caficultura em cada um dos países. Desde uma política cafetalera nacional atualizada e que responda aos retos que demanda o mercado que demanda a variabilidade climática que demanda o cambio climático acompanhado de uma planeação estratégica que articula os diferentes eslabones da cadeia do café vai permitir ao produtor integrar-se de uma melhor maneira na cadeia e poder obtener um melhor preço para comercializar seu café poder obtener melhores rendimentos poder diversificar sua finca e poder obtener melhores benefícios para sua família. São retos de introdução de práticas agrícolas sosteníveis e diversificação dos patrones de cultivo também, não? É correto. Dentro de toda esta estratégia como mencionava se trabalha principalmente em promover em promover mudanças em a maneira de fazer as coisas na cafe cultura. De esta maneira se promove em trabalhar em diferentes por exemplo determinantes de la productividade do cultivo. Trabajamos em melhorar a edade das plantações de café, melhorar as práticas de nutricão do cultivo, trabalhar o cultivo bajo um socio agroforestal onde podamos incorporar alguns outros componentes que podamos generar benefícios adicionales ao productor e que também generen serviços ecossistêmicos ao sistema agroforestal onde se desenvolve esta actividade productiva. Entón, dentro de todo este contexto, a finalidade de estes modelos de produção é hacerlos mais rentables e sostenibles para que contribuyan a melhorar a rentabilidade dos produtores e melhorar seus medios de vida. Isto nos ha ajudado a consolidar de maneira muito importante ao programa Procajica ante a institucionalidade cafetalera de diferentes países onde intervenimos e ganar o compromiso de esses produtores que são as peças claves para poder lograr que este programa seja exitoso e que represente resultados positivos na mejora das condições de vida das familias. Então, quando falamos de promover todos estes procesos de transformação de inovação, vamos a falar, por exemplo, no caso de melhorar a produção ou productividade do café, estamos promovendo novas variedades, novas variedades, novas densidades de siembra, novas densidades de siembra, novas de podar o café, novas para regenerar tejido productivo sem deixar de producir, para trabajar no manejo da sombra do café. Em Centroamérica, a diferencia de outros países, o café se cultiva bajo sombra, o 98% de los cafetales se cultiva bajo sombra, então, são vários componentes, aparte do café, que têm que ser manejados. Para poner um exemplo, esta estratégia de intervenção integral que se trabalha com os productores, contempla desenvolver diferentes vectores que permitam articular várias acciones para elevar a produção e a productividade dos cultivos. Então, por exemplo, na que é a renovación de cafetales, temos um trabalho muito forte para estabelecer mais de mil hectares de modelos de produção sostenível renovados com novas variedades. Mas também temos manejado mais de cinco mil hectares introducendo novas tecnologias como, por exemplo, a produção de bioinsumos para complementar a nutrición dos cultivos, generar planos regionales de nutrición, renovar o tecido da planta sem deixar de produzir, introducir prácticas mecanizadas para podar a planta de café, manejar a distribuição da luz e da sombra na plantação. E, bueno, creo que todos estes componentes tienen que, son exitosos en la medida que hagamos una adecuada transferencia de tecnologías e, en esto se han trabajado diferentes estrategias como días de campo, talleres demonstrativos, giras demonstrativas, intercambios de experiencias y, ahora, en la actual situación donde nos encontramos, pues, la asistencia técnica ha sido complementada también de manera muy exitosa utilizando medios virtuales, utilizando audios, utilizando videos para poder transmitir al productor las diferentes actividades agronómicas que debe realizar en determinado momento para no descuidar su cultivo y su plantación. Entonces, tenemos resultados y tenemos buenos ejemplos también, ¿no? Procajica respaldó a mujeres rurales para procesar cacao y diversificar sus ingresos en zonas capitaleras en El Salvador. Nos contes acerca de eso. Sí, este es un tema muy importante trabajar con las mujeres en los territorios rurales porque sabemos que ellas enfrentan muchas dificultades como productoras en acceso a educación, en acceso a tierras, en medios de producción, incluso en el financiamiento de las diferentes actividades productivas que ellas puedan tener interés en desarrollar. Entonces, en estos países de Centroamérica, pues, eso no es la excepción y el programa ha promovido dirigir el apoyo a organizaciones de mujeres productoras a promover dentro de las organizaciones que las mujeres puedan tener mayor participación en las diferentes actividades que se realizan a nivel de la actividad cafetalera y dando mayores oportunidades para que ellas puedan generar otros emprendimientos. El diversificar con cacao es una de las acciones que hemos apoyado en El Salvador, trabajando con grupos organizados de mujeres, capacitándoles en cómo procesar el cacao, en cómo tener alternativas, por ejemplo, para mejorar el procesamiento del cacao, cómo secarlo de otra manera, capacitarles compartiendo experiencias de otras organizaciones, otras instituciones que tienen un poco más de desarrollo o en tecnología para que ellas vayan adoptando paulatinamente estos procesos y mejoren y agreguen valor a lo que ya están realizando. Entonces, esto, de manera muy importante, está contribuyendo a mejorar esas condiciones socioeconómicas de esas familias rurales que viven en territorios pobres y especialmente en zonas cafetaleras donde intervenimos en los diferentes territorios de los siete países que trabaja Procágica. Ahora, en Honduras, ¿cómo pasó el desarrollo de subastas electrónicas internacionales para el café con denominación de origen? Bueno, esta es una primera gran experiencia que se promueve a través del programa para promover que las organizaciones de productores que la denominación de origen marcal en Honduras que es un es un gran proyecto que viene trabajando hace más de 12 años puedan generar ya emprendimientos propios y puedan lanzarse a comercializar café a otros niveles utilizando nuevamente plataformas tecnológicas utilizando medios masivos para diseminar su información utilizando una estrategia de mercadeo un poco más consolidada pero esta fue una primera gran experiencia deja muchas lecciones aprendidas creo que se generaron todas las capacidades para que en el siguiente año ellos puedan volver a hacer esta subasta mundial de cafés de una mejor manera de una manera más sólida este año lastimosamente se vio un poco afectada por la pandemia de COVID que no facilitó muchos de los procesos principalmente lo que fue la exportación de las muestras para que los compradores internacionales pudieran verificar la calidad del producto y posteriormente pudieran estar más interesados en adquirir el café de Honduras para terminar que considera el punto más relevante de todo este trabajo bueno yo creo que la mayor satisfacción de todo este trabajo es que los productores de café las familias productoras de café que principal son nuestro principal actor dentro de todo este proceso es que se hayan empoderado realmente de todas y cada una de las acciones de las innovaciones de las herramientas que el programa ha ido construyendo con todos ellos el escuchar testimonios de los productores que enuncian que a través del programa han mejorado sus condiciones de vida porque ahora tienen plantaciones más productivas tienen otros ingresos producto de la diversificación producto de la comercialización de sus cultivos que tienen asocio al café yo creo que es lo más importante que uno puede resaltar ahora el trabajar tecnologías de bajo costo que les representen una mayor eficiencia y rentabilidad a la actividad cafetalera y que los productores reconozcan estos resultados digamos es lo que satisface mucho al ICA a la Unión Europea al programa como tal y a la institucionalidad de café de todos los países donde intervenimos entonces escuchar a jóvenes que están realizando emprendimientos en sus territorios desarrollando pequeñas empresas agropecuarias de asistencia técnica que fueron capacitados por medio de Procajica esos son digamos los principales impactos principales logros tempranos que tiene el programa el tener mujeres empoderadas en las organizaciones de productores con voz con voto generando emprendimientos para la caficultura y para motivar a otras mujeres para que continúen trabajando en la actividad cafetalera yo creo que eso es lo más bonito y lo más importante que podemos resaltar del trabajo realizado hasta la fecha muchas gracias por participar de Agroamérica aquí en el canal AgroMás Harold Gamboa coordinador del Procajica sea siempre bienvenido muchas gracias y muchas gracias a ustedes y a toda la población que nos mira muchas gracias no Agroamérica de hoy nos hablamos sobre el programa centroamericano de gestión integral de ferrugem do café Procajica cujo objetivo es fortalecer el desarrollo de modelos de producción más económica y ambientalmente sustentable por medio de assistencia técnica y entrenamiento en alternativas agroecológicas a iniciativa es ejecutada por el ICA y financiada por la Unión Europea gracias por la compañía continúa con la programación de su canal AgroMás voltado para agronegócio 24 horas nos vemos a la próxima a la próxima Legenda por Sônia Ruberti